O que é melhorar o craô, melhorar o craô, porque está perdendo o costume, e cada vez mais sempre eu estou ajudando e orientando, não acabar o cultura, o craô, não perde, está quase perdendo, quase perdendo, mas não perde não, sempre mudando, mudando as coisas, por ano, no outro ano já há outras ideias, outros pensamentos, nós vendo as coisas, coitado do craô, porque eu sou craô, não sou mistic, sou craô puro, sou rio puro, vendo as coisas, por que nós precisamos de essas coisas? É que o branco, né, mostrando as coisas, e prometendo, né, o branco tem que fazer para o índio, porque está ensinado, e jovem, né, o velho, vendo as coisas, ele quer, ele quer. Nós precisamos de energia, precisamos de estrada, precisamos de estrada boa, é só ligar dentro do reserva.